Fala investidor, seja bem-vindo aí ao vídeo mais completo que você vai ver aqui no YouTube sobre a decisão de Itaú XP. Eu acho muito difícil depois que acabar esse vídeo aqui você ainda ter alguma dúvida em relação ao que fazer diante dessa situação e esse é justamente o objetivo principal desse vídeo aqui. Então foi feito para você que não entendeu nada dos últimos comunicados que o Itaú e a Itaúsa lançaram e a XP também ou também não sabe o que fazer diante, até entendeu a situação mas não sabe o que fazer e quer tomar a melhor decisão possível. Então é uma grande oportunidade para a gente ganhar experiência aqui, conhecimento eu também estudei pra caramba aqui para fazer esse conteúdo então aprendi muito e agora eu quero compartilhar com vocês aqui os principais pontos a serem analisados aqui nessa situação. Então as fontes que eu utilizei para fazer todo esse material aqui foram os comunicados e os documentos oficiais das empresas eu fiz uma call com Itaú, com a REI do Itaú e também recebi algumas respostas por e-mail do REI da Itaúsa e eu também tirei algumas dúvidas de imposto de renda com o Rodrigo lá da My Profit, que é um parceiro aqui do Fundamentei então peguei aí os principais fontes aí que eu achei confiáveis para trazer as melhores informações aqui para você, beleza? Então antes de a gente começar, só fazendo uma breve introdução aqui do que é ADR e BDR, porque eu vou falar bastante isso aqui ao longo da apresentação. Então só lembrando que o objetivo aqui não é um curso nem de nada do exterior basicamente só para a gente resumir e entender o ponto aqui que é ADR e BDR são basicamente certificados com lastra em ações ADR, o nome é American Deposital Recept e são certificados com lastra em ações de empresas listadas em bolsas fora dos Estados Unidos, que são negociadas nas bolsas americanas ou no mercado de balcão ou TC, com a chamada lá. Então é tipo assim, uma empresa listada na bolsa da Inglaterra e emite ADRs na bolsa americana, por exemplo, na Nise, e aí ela pode negociar as ADRs na Nise, tendo como lastra as ações listadas na Inglaterra. Então é basicamente assim que funciona. E no caso das BDRs são Brazilian Deposital Recept, que são certificados com lastra em ações de empresas listadas em bolsas fora do Brasil, que são negociadas na B3. Então, por exemplo, o Itaú, Itaú não, a Apple é negociada na Nasdaq e aí ela emite BDRs para poder ser negociada na bolsa do Brasil e aí essas BDRs têm lastra nas ações da Apple. Então, na teoria, a gente não pode chamar de acionista, os detentores de ADR e BDR são basicamente detentores certificados, mas é como se eles fossem acionistas também da empresa. E no caso de você ter um ADR e um BDR, para dúvida geral da nação dos brasileiros que tentaram por dividendo, eles distribuem também normalmente dividendos. Tem algumas taxas a mais aí além do que você comprar a ação diretamente, mas recebe normalmente conforme as empresas distribuem. Então é só uma ligação indireta aí, foi mal aqui o alarme, uma ligação indireta em relação a distribuir ou não dividendo, em relação a ter ação diretamente na sua custódia ou não. Então é bem simples, bem fácil. E antes da gente verificar também como é que funcionam as ações, é só para a gente entender melhor também como estão listadas hoje as ações de Itaú, da Itaúsa e da XP. Então Itaú, você já conhece, provavelmente, é listado via ITUB3 e ITUB4 na B3, na Bolsa aqui do Brasil, e na Nise lá fora, nos Estados Unidos, via ITUB. Então é o código ITUB, só não tem número no final. E é uma ADR nível 2, então ela tem uma maior visibilidade, liquidez do que as ADRs do nível 1, e também segue os requisitos mais rigorosos da SEC, lá que é a CVM dos Estados Unidos. E na proporção de uma ADR para uma ITUB4. Então é equivalente a uma preferencial só do Itaú. Não tem ON e ITUB3 do Itaú como ADR. Itaúsa é listada apenas, inclusive um dos motivos pelos quais a ITUB4 tem uma liquidez maior também, que ITUB3, além do Free Float. Itaúsa é listada apenas na B3 via ITSA3 e ITSA4, nenhuma surpresa até aqui. E a XP Inc., que é a XP, é listada diretamente nos Estados Unidos com o código XP. Então a XP, lá nos Estados Unidos, ela tem esse código XP, mas ela não é uma ADR, ela não é uma ação listada em outra bolsa fora dos Estados Unidos, ela é listada somente nos Estados Unidos. Então, por isso que ela não é uma ADR, é apenas uma empresa brasileira listada lá nos Estados Unidos. No caso, está sediada nas ilhas Caimã e tal, tem aquele rolo todo que a XP fez, mas é uma empresa listada diretamente nos Estados Unidos. E antes da gente começar a falar do que você pode fazer com o Itaú, com o Itaúsa e afins, vamos entender um pouco do que aconteceu até chegar nesse ponto da cisão, para ficar tudo mais claro do que eu vou falar a seguir, beleza? Então é só fazer todo um contexto, porque vale a pena até para você entender a situação que culminou aí nessa cisão. Então, até porque tem pouco tempo que o Itaú, por exemplo, anunciou lá em 2017 a intenção de adquirir o controle da XP Inc. E aí em 2018, o Banco Central do Brasil barrou a aquisição do controle da XP pelo Itaú, mas liberou uma participação de 49,9% no capital social e 30% no capital votante. E aí, em 2022, em operação que demandará nova análise do Banco Central, o Itaú poderá comprar mais 12,5% do capital total da XP por um valuation de 19 vezes o lucro líquido da XP em 2021, elevando sua participação para 62,4%. No entanto, seu poder sobre as ações com direito a voto não poderá superar 40%. Então isso aqui ainda depende da aprovação lá do Bacen, mas está praticamente certo. O Itaú se comprometeu pelos próximos 8 anos, ou seja, até 2026, e não adquiriu o controle da XP. Então, no caso, ter mais de 50% do poder de voto. Mas acredito que isso aqui já miou, isso aqui foi acordado lá em 2018, e aí a operação foi finalizada em 31 de agosto de 2018, e o Itaú fez um aporte de capital de 600 milhões de reais na XP, além de comprar 5,7 bilhões em ações da empresa, que foram lá para os controladores e detentores das ações da XP Controle. Então, e aí no mês de dezembro de 2019, a XP fez o IPO e captou 2,25 bilhões de dólares na Nasdaq, e na estreia ela foi avaliada em 14,9 bilhões de dólares, sendo que Itaú tinha pago metade praticamente dela, 50%, vamos considerar 50%, 6,3 bilhões de reais. Então, eu fiz a conversão do dólar no dia 31 de agosto de 2018, no caso teria que ser feito 11 de dezembro, acabei pegando errado aqui. Mas convertendo para o dólar na faixa de 4 reais, mais ou menos 1,5 bilhão, e por 49,9% em 2018, no caso. É, não, está certo, convertendo pelo que o Itaú pagou, no caso, pela XP lá em 2018, está certo, fiz a conta certa, confundi. Então, o Itaú praticamente pagou 1,5 bilhão e multiplicou por 10, multiplicou por 10 não, desculpa, multiplicou por 7, dividindo por 2 aqui, considerando que ele comprou a metade, digamos que fosse 7 bilhões mais ou menos, então ele pagou 1,5 e levou 7 bilhões, 7,5 mais ou menos. Então, seria praticamente 5 vezes o retorno desde que ele comprou em 2018. E aí, só que 6 meses depois, mais ou menos em junho de 2020, teve uma briga generalizada nas redes sociais entre o Itaú e a XP. Então, o Itaú ficou zoando a XP, negócio de coletinho, e aí lá o dono da XP, o Benchmall, respondeu, falando que, ah, é um absurdo, né? Tipo, ah, a empresa aí está focada na transformação do mercado financeiro, e não ficar batendo boca, não sei o quê. E aí teve toda essa provocação, essas foram algumas das provocações, né? O Itaú fez, botou coletinho aqui da XP numa imagem e tal, chamando para o personal IT, enquanto que a XP zoou lá, falando, ah, em 2020 ainda tem gente criticando a roupa dos outros, né? Coletinho e tal. Mente aberta e aceitar cada um como é. Então, ficou essas alfinetadas aí nas redes sociais, e aí, isso foi em junho, né? E aí veio lá em novembro de 2020, em 26 de novembro, o Conselho de Administração do Itaú aprovou a cisão parcial do investimento detido na XP INC para uma nova sociedade chamada XP Part S.A. O acordo definitivo para a cisão das ações da XP e de titularidade do Itaú foi fechado após uma briga pública entre os fundadores da corretora, independentes de investimentos e dirigentes do banco em junho de 2020. Então, depois dessa briguinha aqui, provavelmente os donos do Itaú ficaram meio peda-vidas e aí começaram, de junho até novembro, começaram a criar aí uma solução para poder se desfazer das ações da XP. E aí, dia 2 de dezembro e 17 de dezembro, o Itaú realizou a venda de 4,4 e 0,07, respectivamente, do capital social da XP INC por meio de oferta pública realizada na NASDAQ. Simultaneamente às vendas, a XP INC realizou ofertas públicas de follow-on. Então, o Itaú aproveitou esse follow-on da XP e vendeu aí uma participação nela, diminuindo daqueles 49,9% para 41% do capital social da XP. E aí, em 14 de maio, teve toda essa tramitação aí de dezembro de 2020 até maio, dependendo aí da aprovação do FED, lá no exterior, porque a XP é listada lá fora. E aí, em 14 de maio, o Itaú vendeu mais 0,48% do capital social da XP, passando a ficar com 40,52%. É, 40,5%. E aí, em 31 de maio de 2021, o FED autorizou a constituição da XP parte, que ficou responsável por esse percentual de 40,52% na XP INC. Os acionistas de Itaú passaram a ter participação na XP parte na mesma quantidade de proporção que o Itaú detinha. Com isso, o Itaú deixou de ter participação acionária na XP INC e, a partir de então, não possuía mais qualquer participação acionária na XP parte. Quem detém a participação na XP parte são os acionistas de Itaú. Então, é algo que pode até confundir um pouco, né? Como assim? O Itaú não tem mais participação na XP e não mudou nada? Não. Teve um ajustezinho, sim. E aí, o que aconteceu? O CNPJ Itaú Unibanco, S.A., que é listado na Bolsa, não detém mais nenhuma participação na XP INC. Quem detém a participação são os acionistas. O Itaú passou a participação dele na XP para os acionistas de Itaú. Que, no caso, aqui, pegando a UPA, a Itaúza, a BlackRock, a Dodge e a Cox, que são as principais aqui que eu peguei e fundamentei. E, além disso, tem o Free Float, que são todos os outros acionistas que têm ações de Tube 3 e Tube 4 na Bolsa. Então, todos esses acionistas aqui, UPA, a Itaúza, a BlackRock, a Dodge, e todo o Free Float da Bolsa, agora detém lá a mesma participação que Itaú detinha aqui de 40,5%. Agora, quem tem 40,5% na XP INC não é mais o CNPJ Itaú Unibanco. É a UPA, a Itaúza, a BlackRock, de acordo com a sua participação em Itaú, a antiga participação em Itaú. Atual participação em Itaú. E aí, só para desenvolver um pouco quem é a UPA também, eu consegui aqui esse slide lá do Itaú, mostrando que é a família Moreira Salles, que é dona praticamente aqui da UPA, que detém mais de 50% das ações do Itaú ON, e a Itaúza, que também detém em termos de capital social total, 66%, e a família Salles Moreira, 33% da UPA. Então, praticamente, Itaúza que manda no Itaú, e também quem é dono da Itaúza, é lá Moreira Salles, é Gídio, não sei o que lá, aquelas famílias tradicionais aí. E só para você ter uma ideia de quem é a UPA. Então, praticamente, Itaúza e essas famílias gigantescas bilionárias. E aí, após a aprovação da XP PAR, o Itaú fez um ajuste no seu patrimônio, já que não detém mais participação nela. Então, o Itaú, no relatório do segundo trimestre de 2021, ele emitiu aqui o comunicado, a redução em relação à participação monetária na XP INC, no final do ano de 2020, anunciamos a cisão parcial do investimento detido na XP para uma nova sociedade, XP PAR. Em 31 de maio, a XP PAR foi constituída pela parcela do investimento na XP INC. Após esse evento, o Itaú Unibanco deixou de ter participação acionária, e aí, aqui está falando o que eu acabei de falar. O efeito dessa operação, nas demonstrações do Itaú Unibanco, foi uma redução no ativo permanente, uma redução no patrimônio líquido, e o resultado de equivalência patrimonial foi oferido até o dia 31 de maio de 2021, com impacto nas receitas de prestação de serviços no resultado gerencial. O efeito foi neutro em termos de capital. E aí, a gente vendo aqui, só um restinho do balanço patrimonial, vem mostrando aqui que a redução de 28% no ativo permanente tem como principal responsável o efeito da cisão parcial do investimento detido na XP INC para uma nova sociedade, a XP PAR. Ela foi constituída em 31 de maio e tal, e com isso, o Itaú Unibanco deixou de ter participação na XP INC. Aqui vem falando também, com destaque, blá blá blá, o patrimônio líquido reduziu 3,1% no trimestre devido à cisão parcial da XP INC. Então, teve esse ajuste, leve ajuste aqui no Itaú, com praticamente nenhum efeito no patrimônio e nos lucros do Itaú. E o único objetivo, no caso, dessa constituição da XP PARTE aqui em 31 de maio, é participar direto ou indiretamente como acionista da XP. É como se ela fosse a alternativa criada pelo Itaú para poder se desfazer da sua posição em XP. E no dia anterior à incorporação, os únicos ativos da XP PARTE serão ações ordinárias classe A da XP e ações ordinárias classe B da XP, cujas ações ordinárias classe B serão convertidas em ações classe A imediatamente antes da incorporação. Então, eu vou explicar isso aqui mais para frente, mas é só para você entender que a XP PARTE foi praticamente criada só para o Itaú fazer esse desfecho com a XP. A incorporação consistirá na incorporação da XP PARTE pela XP. E depois, a XP PARTE foi criada e tal, depois de aprovada a incorporação da XP PARTE pela XP, a XP PARTE vai deixar de existir e aí cada um vai receber as ações proporcionais. Eu vou explicar isso aqui nos próximos tópicos. E aí, isso aqui é só para você entender o histórico. E aí, o BASEN homologou em julho de 2021 a acesão da XP PARTE. Então, primeiro foi o FED e depois o BASEN aqui no Brasil. E em agosto de 2021, a XP INC, o Itaú e a Itaúsa divulgaram os fatos relevantes explicando os detalhes da acesão. Então, eu vou deixar os links aqui depois caso você queira ver. Então, se eu não me engano aqui, foi no dia 20 de agosto, os três emitiram aí os comunicados. Então, esse aqui é o da Itaúsa, esse aqui é o do Itaú e o da XP em inglês. Lançou lá na SEC. Se você quiser depois traduzir, você clica aqui no botão direito, clica em traduzir para português que você vai entender melhor caso você não leia inglês muito bem e tal. E você pode ver todos os detalhes, o grosso aqui da acesão está nesse documento aqui da XP que está em inglês. Então, é o conteúdo mais completo aí que eu vi sobre o assunto. Beleza? Então, muito claro aqui sobre o históricozinho, alguma coisa depois você pode pausar e rever, voltar se quiser. Mas, só para não me alongar tanto aqui, vamos seguir em frente. Então, vamos tirar as dúvidas agora sobre a assembleia de aprovação da incorporação da XP parte pela XP. Vamos ver quais são as principais dúvidas que podem surgir. Então, quando e onde será realizada a assembleia de acionistas da XP parte? Ela está programada para ser realizada virtualmente por meio da plataforma eletrônica no dia 1 de 10 de 2021, uma sexta-feira, 1 de outubro. O quórum necessário para a realização dessa assembleia é de pelo menos 75% do capital total com direito a voto. Então, no caso aí, acionistas da XP, principais acionistas do Itaú também. Então, foi divulgado que os acionistas controladores da XP e da General Atlantic, Bermuda, pretendem aprovar a incorporação. Os detentores das ações ordinárias da classe B da XP têm direito a 10 votos por ação. Então, eles praticamente mandam na XP. Apesar de eles terem um percentual em cima do capital social total da XP pequeno, em relação ao poder de voto, eles têm, como tem 10 vezes mais poder de voto que as ações classe A, então, eles praticamente decidem. Então, só para mostrar aqui como é que vai ficar, como é que está a participação dos acionistas na XP parte antes da fusão e depois, como é que vai ficar. Então, antes, vamos focar aqui no percentual de capital votante. A gente vê que tem praticamente mais da metade XP controle e mais quase 10% em General Atlantic. A XP parte, que no caso, seria o acionista U, na faixa dos 30%. O resto, em Free Float na Bolsa. E aí, depois da fusão, como é que vai ficar? Então, ficaria a XP controle com praticamente 68% do capital votante e o par 3%, Itaú usa 2,5%, a General Atlantic com 10%, então, vai para eles, praticamente, vão decidir essa fusão aqui ou não. Então, como eles já falaram o que vão fazer, já está praticamente certo ser aprovada lá no dia 1 do 10, beleza? Sexta-feira. Após o fechamento da incorporação, o conselho de administração e os diretores executivos da XP permanecerão os mesmos de antes. Então, a XP divulgou aqui o comunicado com o nome dos principais executivos atuais e eles vão manter, o Banktmall, Thiago Mafra, Botelho aqui, todos esses caras vão manter, se manter lá no, como executivos principais da XP, mesmo depois aí da fusão, tá? Então, juntando aí os principais acionistas você vê que praticamente mandam na empresa. E aí, a próxima é qual a porcentagem da propriedade os ex-acionistas da XP parte, ou seja, os acionistas de Itaú, deterão na XP após a conclusão da incorporação. E aí, os antigos acionistas da XP parte deterão aproximadamente 40,4% do capital social e aproximadamente 12,7% dos direitos de voto totais da XP Inc. Então, se somar aqui basicamente Iupar, Itaúsa e mais algum restinho aqui de poder de voto vai ter, vai somar aí um total de 12,7%. E qual é o custo dessa incorporação? Tem um custo por trás, eu vi lá no, também nesse documento lá da XP, mais ou menos 1,3 milhões de reais. Então, 1,3 milhão de dólares no caso. Eu traduzi aqui no Google Tradutor para ficar mais fácil, os principais despesos são taxas legais, taxas de contabilidade de consultoria, custo de impressão, então, as principais despesos não é algo barato, mas necessário para tudo isso acontecer. Isso aí, incorporação da XP parte pela XP não foi aprovada, apesar de eu ter falado que isso é praticamente possível de acontecer, pois eles já definiram tudo. Se os acionistas da XP, mas vai que acontece algum problema, se os acionistas da XP e os acionistas da XP parte não aprovaram a fusão, a XP parte e a XP permanecerão como empresas independentes. As ações da XP continuarão a ser listadas na Nasdaq, normalmente, e caso a XP parte não seja incorporada pela XP ou não esteja listada em Bolsa de Valores no prazo de 120 dias a partir da data de aprovação da cisão do Itaú pelo Banco Central do Brasil, os acionistas terão direito de se retirar da XP parte nos termos da lei das SAs no Brasil. Então, de qualquer forma, os acionistas da Itaú vão poder sair fora da XP caso queiram, mesmo que essa decisão não seja aprovada. Agora vamos às principais dúvidas sobre o Itaú. Principalmente o fator de conversão de quem tem ITUB para a BDR da XP. Então vamos lá, vamos entender melhor isso. Então, para cada ação de ITUB3 ou ITUB4, quantas BDRs o investidor vai receber? Então, o código da BDR da XP foi definido em XPBR31, então essa vai ser a BDR da XP negociada na B3 aqui no Brasil e uma ITUB3 ou ITUB4 ou uma DR também de Itaú no exterior, conforme eu falei, não tem número no final, vai ser igual a uma ação da XP parte. Então, todo mundo vai receber uma ação da XP parte. No caso, detém diretamente uma ação da XP parte. Só que no caso, uma BDR vai equivaler a 43,31, 28, 32, 3 XP parte. Então, esse aqui está no comunicado oficial das empresas, considerando a fixação da data da GES e o cancelamento das ações da XP parte de tesouraria, a relação de troca final será 43,31, 28, 32, 3 ações de emissão da XP parte por uma ação classe A de emissão da XP ou uma BDR lastreada em classe A de emissão da XP. Então, já está definido isso. Então, a cada 43,31, 28, 32, 3 ações em tube 3 ou em tube 4 ou ADR de tube lá no exterior vai ser igual a uma BDR da XP que é igual a uma XP BR-31. Beleza? Então, o número mínimo de tube 3 ou em tube 4 ou ADR lá de Itaú que você tem que ter para receber uma BDR ou uma ação da XP é 43. Então, no caso aqui de ADR de tube você já vai receber a ação direto. Então, não é a BDR. Vamos tirar daqui só para não confundir você. Aqui eu coloquei ADR de tube porque também vai receber uma XP parte porque uma ADR é igual a uma em tube 4 conforme eu falei lá em cima. Então, o valor mínimo é esse. Então, como não terá diferença, isso aqui eu não tenho certeza ainda, mas seguindo a lógica dessa conversão, como não terá diferença entre o ANPN, se você tiver, por exemplo, 23 e tube 3 ou 20 e tube 4, você poderá receber uma BDR da XP. Mas, eu não conferi isso com a RI, confesso que não deu tempo de perguntar, acabei esquecendo, mas, de qualquer forma, depois você pode conferir com isso aí na sua corretora ou mandar um e-mail para lá que eles vão te dizer. Beleza? Mas, seguindo a lógica que provavelmente você deve receber uma BDR sim. Então, essa é a conversão que você precisa saber no caso de ter ações em custódia e tube 3 ou tube 4. E quem não atingir esse mínimo de 43 ou tiver alguma sobra, recebe a diferença em dinheiro? Sim, você não vai receber frações, não vai ter nenhuma fração da XP ou BDRs sendo distribuída. Então, você vai ter, você vai receber o dinheiro sim e vai seguir o leilão de venda padrão da B3 que não tem data específica para ser realizada. Normalmente, é feito alguns dias depois da data de começo de negociação das BDRs. Mas, após ser concluído e assim que for concluído esse leilão aqui, você vai receber o dinheiro referente às frações na sua conta da corretora. Então, peguei um exemplo aqui, parecido, que foi, um seguidor me mandou aqui, eu não participei desse leilão da Lynx, eu não sei mais, o seguidor me mandou na época que a Lynx foi comprada pela Stone. E aí, quem era açonista de Lynx recebeu BDRs da Stone. E aí, ele falou lá, eu fui dos que segurou ação até o fim, quando fizeram a conversão das ações da Lynx em dinheiro mais BDRs da Stone, fiquei com frações de BDRs presas na corretora, porque a B3 não negocia a fração. Achei que ia morrer com essas frações em carteira, mas essa semana converteram em dinheiro e também liberaram na corretora. Não sei qual foi a regra, mas fiquei mais aliviado. Nas próximas vendas ações antes da fusão. É. Então, foi aqui só uma impressão que ele teve, como ele não sabia dessa questão do leilão, ele achou que ia ficar com as BDRs lá para sempre, mas não. depois de uns dias, a B3 vai lá, realiza esse leilão aqui e aí você recebe na conta corretora normalmente. E já uma estimativa do valor da BDR, nós só saberemos no dia 1 do 10 após a cisão. Então, o valor de abertura da BDR em 4 de 1 de 2021 vai ser segunda, então no caso dia 1 do 10 é sexta e aí na segunda na abertura quando começarem a ser negociadas as BDRs vai depender do valor de mercado da XP finalizado aqui em 1 do 10 na sexta-feira. Então, dependendo desse valor de mercado é que vai ser definido lá mais ou menos o valor de abertura da BDR no Brasil, de negociação. Já tem data prevista para o recebimento das BDRs ou será definida na AGE de 1 do 10 de 2021? Então, as BDRs serão liquidadas em D mais 2, então apenas no final do pregão do dia 5 do 10, no caso terça-feira, começa a ser negociada na quarta segunda e no final do pregão do dia 5 do 10 é que deve aparecer na custódia dessa corretora, mas você vai poder vender se quiser a partir do dia 4 do 10 normalmente na segunda mesmo, mesmo elas não estando na sua custódia, você vai poder vender se quiser, quando elas começarem a ser negociadas na B3. Então, esse aqui foi um dado que o próprio R do Itaú me deu e aí, qualquer dúvida que você tem também relacionada daí você pode tirar com a sua corretora lá, caso chegue no dia 4 e você não consiga vender se você quiser ou algo do tipo, você pode verificar direto com a sua corretora. E se eu tiver a DR de Itaú no exterior, o que não faz sentido nenhum na minha opinião, se você for brasileiro e a não ser que você tenha, seja brasileiro e tenha cidadania americana lá, declara como americano, aí beleza, você pode comprar a DR, mas no caso de você ser brasileiro e declarar aqui no Brasil, você não faz sentido nenhum você ter a DR do Itaú podendo comprar a Itaú aqui direto no Brasil, Tube 3 ou Tube 4. Mas, digamos que você tenha isso, você vai receber ações da XP? Então sim, como a DR do Itaú é igual a 1 e Tube 4, então os detentores das ADS recebem o mesmo direito dos acionistas do Itaú, mas no caso aqui vão receber direto as ações da XP Inc na conta da sua corretora no exterior, naquela mesma proporção aí de 43, DR para uma ação da XP. Então no caso aqui de quem tem 43 e Tube 3 o Itaú 4 recebe lá uma BDR. Beleza? E até que data eu posso vender Itaú para não receber as BDRs da XP? Então você vai ter até o final do pregão do dia 1 do 10, sexta-feira, para poder vender caso não queira receber as BDRs. Beleza? Agora no caso do book de ofertas e a queda da cotação de YouTube. Vai ter esse ajuste lá no dia 4 do 10, na segunda-feira. Então o ajuste na cotação do YouTube se dará na abertura do pregão do dia 4 do 10, segunda-feira? Sim, correto. Então na abertura lá do pregão vai começar a ser negociadas as BDRs aqui no Brasil e aí vai ser feito o ajuste na cotação de Itaú porque destravou esse valor de dentro dele. Então vai ficar à mercê do mercado negociar as suas ações. Na teoria, até hoje, o mercado está considerando que esse valor está dentro de Itaú até o dia 1 do 10. A partir do dia 4 do 10, quando as ações da XP começaram a ser negociadas na bolsa, aí o mercado vai considerar que esse valor está destravado de dentro de Itaú e aí vai cada um negociar por conta própria as BDRs. Se sim, como funcionará o book de ofertas no caso do dia 4 do 10? As ações de Itaú já começam o dia no mercado com o valor ajustado? Então, como é que é feito esse leilão? Todo dia antes do pregão é feito um leilão de pré-abertura onde os investidores jogam as ordens lá de preço e aí no dia 4 do 10 ele vai seguir normalmente esse valor que os investidores derem lá de lance que foram ofertados no book e muito provavelmente já considerando esse desconto sem a XP. Já considerando o valor de mercado a XP de fechamento do dia de sexta-feira de 1 do 10. E apesar de Itaú já não ter a participação direta na XP desde 31 do 5, o ajuste na cotação vai depender de toda essa operação que será aprovada e concluída lá no dia 1 do 10. Então, por isso o mercado vai esperar até lá para poder fazer esse ajuste. Tem como estimar de quantos percentual de quantos percentual de quanto será o percentual quanto será o percentual de queda das ações de YouTube? Quem sabe faz ao vivo aqui. Tem como estimar de quanto será o percentual de queda nas ações de YouTube? Então, tem como estimar sim, e como a XP tem capital aberto, não vai ser nenhuma surpresa para o mercado o valor que Itaú vai cair porque dá para calcular isso lá no final do pregando de 1 do 10. Então, vai depender lá do valor de fechamento, mas a preço de hoje na faixa dos 20% vai ser mais ou menos o ajuste que vai ser negativo na cotação de Itaú. Então, eu fiz aqui uma planilha bônus para você poder calcular mais ou menos quanto vai ser esse desconto utilizando tanto a quantidade de ações emitidas quanto o valor de mercado. então, vou deixar o link para você baixar essa planilha se você quiser e aí você preenche do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui as fórmulas para você não mexer nessas que estão em vermelho e preencher somente as linhas que estão em preto. Então, aqui no caso do valor de ajuste considerando a quantidade de ações emitidas, a gente vê que você preenche o dólar do dia que você quiser, o valor de mercado da XP do dia que você está preenchendo aqui em bilhões de dólares e aí a planilha vai calcular aqui em reais esse valor da XP vai calcular também o valor que os acionistas da XP Part tem na XP que no caso são os acionistas de Itaú no momento e aí considerando esse valor em 4,4% e da onde eu tirei esse número? Aqui no comunicado de Itaú lá do aqui de 31 de janeiro de 2021 vem falando que o que sobrou em 30 de setembro lá na XP depois dessa cisão da venda também das ações foi 41,05% do capital lá da XP Part só que eu vi aqui nesse documento da XP que está mais recente foi divulgado em 20 de agosto que os acionistas XP Part tem aproximadamente 4,4% do capital social da XP então eu estou considerando esse valor aqui que é o mais recente que eu vi no documento para poder fazer esse cálculo mas de qualquer forma de 4,4% para 41,05% não tem tanta diferença e é mais para você entender melhor como é que é feito esse cálculo então no caso aqui digamos que dos 140 bilhões de XP os acionistas de XP Part detêm 56,6 bilhões desse valor de mercado aqui e aí considerando a quantidade total de ações emitidas pelo Itaú que no caso inclui tanto o Tube 3 quanto o Tube 4 dá aí esse valor de 9,8041 eu já botei aqui o valor em bilhões aproximado e aí já fazendo o cálculo aqui da cotação entre aspas de Itaú dentro da XP então seria no caso mais ou menos uns 5 reais aproximadamente a cotação da XP dentro de Itaú e aí você pode comparar com a cotação de Itube 3 ou Itube 4 no dia que você quiser você digita o valor aqui da cotação e aí vai dizer aqui o percentual do valor de mercado da XP em Itaú ou Itube seria mais ou menos o valor de ajuste uns 19% então no caso a cotação de Itube 3 ou Itube 4 na teoria cairia na faixa dos 19% considerando que esses valores permaneçam os mesmos aqui e aí considerando apenas o valor de mercado a conta fica um pouco mais simples você joga lá o dólar do dia o valor de mercado da XP em dólares o valor de mercado de Itaú em bilhões de reais então você pode pegar esses dados aqui no Fundamentei no Fundamentei tem aí o valor de mercado aqui tanto de Itaú quanto da XP aqui 27.3 e aqui de Itaú também em dólares se você preferir e aí ele vai calcular aqui o valor de mercado de Itaú em dólares em bilhões ele já vai converter para o dólar e já utilizando o percentual da XP parte dos acionistas de Itaú na XP de 40.4% o valor de mercado da XP dentro de Itaú seria no caso 11 bilhões de reais isso aqui tudo em reais e aí também já considerando o percentual do valor de mercado de Itaú o ajuste seria no caso 19% pode ver que esses valores ficaram bem próximos então é basicamente essa conta que você pode fazer para calcular mais ou menos quanta cotação de Itaú e Itaú vai cair lá no dia 4 e aí o cancelamento ou a conversão das BDRs será que é possível então é possível receber as ações da XP diretamente na sua conta da corretora americana tipo Avenue Passfolio TG Ameritrade etc ao invés de receber as BDRs na conta da corretora brasileira não e eu perguntei para a RE do Itaú ele não soube responder o motivo mas eu acredito pela minha experiência que seja alguma limitação da B3 então o Itaú tem mais de 500 mil investidores hoje imagina a logística necessária para poder disponibilizar essa opção é mais fácil fazer por investidores BR recebendo BDRs e investidores Estados Unidos que tem a DR do Itaú recebendo ações direto da XP então provavelmente a logística fica muito mais fácil imagina você ter que entrar em contato com a sua corretora falar lá qual é a corretora que você tem em conta falar o código lá da sua corretora e aí a B3 vai ter que cruzar isso tudo fica algo bem complicado de fazer então como eu não tenho certeza da resposta fica aí minha opinião pela minha experiência mas acredito que realmente é muito mais fácil fazer a conversão dessa forma mas infelizmente acaba tendo que distribuir BDRs que é essa porcaria para os investidores de Itaú e quem recebeu as BDRs da XP terá a opção de convertê-las em ações da XP listadas diretamente do exterior via corretora americana sim né então isso aí foi um dado legal consegui lá com a R do Itaú eles falaram aqui e isso aqui também está escrito nesse documento da XP depois se você quiser ver está escrito aqui que você vai poder converter depois de até 10 dias úteis após a data de liquidação dos BDRs que vamos considerar que seja no dia 5 ou no dia 6 do 10 na terça ou na quarta você então aproximadamente até o dia 20 do 10 você poderá pedir a sua corretora brasileira para convertê-los em ações da XP lembrando que não é a DR e sim a ação direto da XP na conta da sua corretora americana então se você tiver conta na Avenue você entra em contato aqui com a sua corretora brasileira sei lá você tem conta na XP na Clia na Rico você vai lá entre em contato com a corretora e pede para converter essas suas BDRs que você recebeu para a sua conta da Avenue da Passfolio da TGamany Trade que seja então como será feita essa conversão a própria corretora vai te ajudar nesse processo qualquer dúvida que você tem nessa conversão lá na hora se você quiser é só você entrar em contato direto com o suporte da corretora que eles vão te dar todo o suporte necessário beleza e aí lembrando que é um dado importante que se esse processo for realizado em até 10 dias úteis até a data de liquidação das BDRs esse processo de conversão será feito sem custos isento de taxas do custodiante do depositário do BDR que no caso é a B3 aqui beleza então fica aí sem custos esse processo de graça caso você queira esperar receber as BDRs e depois transformar em XP lá no exterior e aí você pode vender também no exterior lá depois sem precisar pagar imposto se você quiser é uma das opções ao invés de pagar o imposto caso você tenha que pagar algum lucro aqui vendendo a BDR do Brasil que não tem isenção sendo que lá no exterior se você vender você tem isenção de até 35 mil em reais no mês então agora vamos para as dúvidas sobre Itaúsa que são bem mais simples do que Itaú porque no caso aqui tem ITSA3 ou ITSA4 o que acontece com as minhas ações então desde a cisão lá em 31 de 5 de 2021 a Itaúsa passou a reconhecer pelo método de equivalência patrimonial sua participação acionária na XP Part nos moldes da participação que detém no Itaú e consequentemente uma participação indireta na XP Inc de aproximadamente 15,1% portanto essa nova empresa passou a integrar o portfólio das investidas da Itaúsa a partir da efetivação da cisão em 31 de 5 de 2021 então desde que aconteceu lá em maio a Itaúsa já incorporou a XP na carteira dela então antigamente a Itaúsa considerava só o percentual que ela tinha em Itaú e aí desde que houve essa cisão a Itaúsa foi lá e separou parte Itaú parte XP dentro da carteira dela de empresas assim como os acionistas do Itaúsa a Itaúsa a Itaúsa também recebeu um percentual de participação na XP parte só que via ações da XP diretamente no exterior assim como a IUPAR e os detentores de ADR de Itaú de Itú na mesma proporção dos acionistas naquela lá de 4,31 blá 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 de emissão da XP parte por uma ação classe A da XP tá então o que acontece no caso dessa transformação é muito mais fácil a Itaúsa também receber diretamente as ações lá fora esse processo é muito mais fácil pra uma empresa só joga na conta dela lá no exterior aí o PAR também se ela abrir uma conta no exterior ela pode receber direto mas os 500 outros mil investidores é muito difícil você fazer esse link por isso que eu acho que a B3 acha mais fácil fazer dessa forma ou mesmo as próprias empresas provavelmente acham mais fácil fazer dessa forma mas como foi a RI do Itaú que não me confirmou provavelmente eu acredito que seja uma limitação da B3 mesmo ou da CVM provavelmente e aí com isso os acionistas de Itaúsa que tem ITSA3 e ITSA4 não receberão B10 da XP ou ações no exterior tudo ficará dentro da holding com a decisão de comprar ou vender na mão dela então a Itaúsa já tem aí eu nesse caso como a Itaúsa que vai definir se vai vender ou não lá as ações da XP eu perguntei pra Itaúsa se ela já tem algum plano de vender totalmente ou parcialmente ou vai manter em carteira as ações da XP e aí está a resposta do RI aqui então está falando conforme mencionado no fato relevante de 30 de 11 de 2020 e na teleconferência de resultados do primeiro semestre de 2021 esse investimento não é estratégico para Itaúsa no longo prazo dessa forma a alternativa mais provável será que a companhia reduza sua participação na XP de forma gradual em linha com acordos acionistas firmado com a XP então o Itaú está de como os donos do Itaú também mandam na Itaúsa por aí vai eles já estão devem ter saco cheio da XP então nem dentro da Itaúsa eles querem mais a XP e aí com isso a Itaúsa provavelmente deve vender parcialmente ou totalmente essa participação no longo prazo mas não tem obviamente não vai fazer isso no dia seguinte como é participação muito grande que ela vai receber da XP ela deve ir vendendo aos poucos ao longo do tempo tem ações da Itaúsa aqui no Brasil e ações da XP nos Estados Unidos com a cisão que acontece com a quantidade de ações que eu tenho aqui e lá então nada as ações da Itaúsa aqui conforme eu acabei de falar não vai acontecer nada e lá no XP do exterior também não o que vai acontecer essa cisão é basicamente para os acionistas de Itaú e da XP parte Itaúsa praticamente é acionista diretamente da XP lá Eduardo já tem ações da XP na minha conta da Avenue por exemplo o que eu preciso fazer? nada vai mudar em nada e aí vamos para algumas dúvidas gerais de conclusão desse assunto então os controladores de Tube ganham ações do exterior e demais sócios BDR não é um absurdo? então conforme eu falei na teoria sim eu acho um absurdo é um saco ter ficado vendendo BDR ajustando imposto de renda não sei o que o ideal seria o investidor poder escolher logo de alguma forma eletrônica eu quero BDR ele preenche lá a conta do exterior que ele tem e aí automaticamente tudo é feito mas eu acredito que seja alguma limitação conforme eu falei de isso não ser viável de qualquer forma está informado do documento oficial a possibilidade de conversão das BDRs em ações da XP sem custos em até 10 dias ou seja data de liquidação conforme eu falei então não precisa ficar bolado qualquer coisa que você quiser entre em contato com a sua corretora aqui no Brasil e pede para converter qual acionista beneficia mais com essa decisão Itaú Itube ou ITSA na minha opinião eu acredito que Itaú levou vantagem no caso dos acionistas receberem a opção de manter ou vender a sua participação na XP já quem tem Itaú usa ficar na merced da sua estratégia de venda que pode demorar meses ou anos até zerar a gente não sabe de qualquer forma o Itaú ele destravou esse valor aí de dentro dele e no caso quem tinha Itube e ITSA indiretamente investia em XP também essa decisão é boa ou ruim para os investidores então ela destravou o valor de dentro do Itaú e ainda não deu a opção dos acionistas e ainda deu a opção dos acionistas investirem ou não na XP antes que investir em Itube era obrigado a ter XP por tabela então eu particularmente vi como algo positivo então deixa eu fechar aqui o negócio eu vi como algo positivo porque eu achei que por exemplo digamos que eu tenho o Itube e não gosto da XP eu posso agora vender minha participação e ficar sem XP na minha carteira é um dos pontos positivos que eu vi com essa decisão o lado ruim que tem essa questão também meio chatinha de imposto de renda mas eu vou falar a seguir aqui mais detalhes para você ficar tranquilo e o que muda é em Itube sem a XP então a XP não faz mais parte de Itaú desde 31 de 5 de 2021 os ajustes foram feitos lá conforme eu falei teve uma quedinha no patrimônio lá no ativo permanente mas está tudo certo e todos acharam que a fusão em 2018 traria alguma sinergia entre as empresas tipo o Itaú banco um dos maiores bancos do Brasil com a maior corretora de varejo do Brasil mas não foi o que aconteceu pelo contrário brigaram brigaram publicamente então como não houve sinergia e ainda brigaram o melhor caminho na minha opinião é cada um seguir sua própria jornada daqui para frente sem ficar um enchendo o saco do outro e aí também pode ter tido alguma briga séria interna entre eles mas a gente nunca vai saber entre os controladores de Itaú e os controladores da XP mas de qualquer forma como está fora do nosso controle a gente nunca vai saber fica aí essa questão de que não deu certo e pronto e aí caso o Bacenha aprove a aquisição de 11,38% lembra que eu tinha falado que seria 12,5% aqui no histórico do acontecimento provavelmente esse 11,38% agora definido ele foi esse valor de 12,5% ajustado para as condições atuais depois da cisão e tal e aí caso ele aprove essa aquisição em 2022 de 11,38% da XP pelo valuation 19 vezes o lucro da XP em 2021 vai ter algum lockup período que não pode vender a ação ou ele poderá vender e realizar o lucro quando quiser se sim de quanto será o lucro aproximadamente então eu perguntei para o R.I. do Itaú ele disse que não não sabia o R.I. disse que não sabia responder se teria lockup lockup no caso depois digamos que o Itaú comprou esses 11,38% da XP pelo determinado valuation definido no acordo e aí ele teve um ganho de capital e ele quer vender no dia seguinte será que ele pode? não depende se vai ter lockup ou não se lockup ele trava por exemplo Itaú só pode vender as ações depois de 3 meses com ela em custódia e aí ele não pode se desfazer logo em seguida mas eu acredito que provavelmente ele vai se desfazer também assim como Itaú já deixou claro que vai se desfazer o Itaú mesmo que seja obrigado a comprar nesse valor ele tem uma vantagem por quê? porque ele vai ter tem um cálculo de geração de valor com essa compra de 11,38% da XP que é o seguinte se eu jogo o dólar do dia com a forma que eu botei aqui o valor de mercado da XP em dólares em bilhões o valor de mercado da XP em reais aqui está o contrário vírgula ponto aqui eu uso ao contrário mas se você quiser depois trocar aqui você vai nas configurações do Excel pode mudar para como você quiser e aí vai calcular aqui o valor de mercado da XP em bilhões de reais o lucro estimado da XP em 2021 você pode ver aqui no fundamente e depois tem o TTM que eu acumulado nos últimos 12 meses então eu joguei aqui 564 milhões de dólares aqui está em dólares e aí o o valuation estimado de 2021 é em dólares que no caso é aqui os daria aqui 10.7 bilhões de dólares aqui no caso do 564 milhões de dólares vezes 19 vezes vezes 19 daria esses 10.7 já convertido para bilhões lembrando que aqui é milhões e aqui bilhões eu coloquei sempre aqui em parênteses para você não esquecer então você coloca aqui em milhões e aqui senão ficaria 0.564 fica ruim aí 564 fica melhor e aí o valuation em dólares convertido agora para reais já que você jogou o dólar aqui e aí daria 55 bilhões de reais no caso se o Itaú tiver que comprar 11% desses 5,19 bilhões no caso daria 6.3 bilhões de reais e no caso só que esse o valor da XP hoje no mercado atual é de 15.9 então se o Itaú comprasse seguindo seguindo esses dados de hoje aqui isso aqui vai mudar dependendo do valor também do lucro da XP dependendo também do dólar e do valor de mercado isso pode mudar mas considerando os valores de hoje poderia haver uma geração de valor aí na faixa de 150% de lucro em relação ao valor de compra então como esse valor foi definido lá no acordo em 2018 não tem problema daqui pra frente mas poder variar então foi definido esse valor 19 vezes o lucro de 2021 então como isso não pode mudar mesmo que o Itaú seja obrigado a comprar ele mesmo assim ainda vai gerar algum valor para os seus acionistas caso ele venda depois no mercado essas ações e esse valor está nessa faixa de 150% de retorno para os acionistas então vamos focar agora um pouquinho na parte de imposto então surge muitas dúvidas aí nessa questão de imposto mas pode ver pode ficar tranquilo que não tem nada demais então qual será o custo de aquisição das BDRs para o cálculo do lucro ou prejuízo então ele será definido após a abertura de negociação dos BDRs na bolsa e provavelmente aqui na bolsa do Brasil na B3 e provavelmente o preço de ajuste do seu preço médio em YouTube será o de custo de aquisição em YouTube o preço médio tanto faz custo de aquisição o preço médio que eu vou falar daqui pra frente é a mesma coisa em YouTube será o de abertura da BDR no dia 4 do 10 de 2021 então digamos que o seu custo de aquisição em YouTube seja de 25 reais então se a BDR abrir a 5 reais esse será o seu custo de aquisição nela resultando no novo valor de 20 reais para YouTube e 5 para a BDR totalizando os mesmos 25 anteriores então é basicamente esse ajuste você vai fazer no seu imposto de renda bem tranquilo e uma vez que a cotação de Itaú vai cair pra ajustar a cisão isso se torna um prejuízo contábil pra mim não né então se você verificar nesse documento oficial aqui da XP lá da SEC ele vem explicando essa questão aí que a legislação tributária permite fusões com base no valor de mercado ou no valor contábil então uma fusão não deve ser considerada uma venda ou alienação de ações então a incorporação feita a valor contábil ou seja as ações da XP serão entregas acionistas P parte em troca das ações P parte considerando seu valor contábil então como é o valor contábil não tem ganho de capital ou alienação nesse caso então não deve resultar em tributação para os acionistas brasileiros da XP vai basicamente fazer esse cálculo para poder ajustar para terminar com o mesmo valor final do inicial assumindo que o mesmo custo de aquisição da XP P parte será atribuído as ações da XP recebidas no entanto devido a complexidade relacionada ao tratamento tributário aconselhamos esses investidores a consultar seus próprios consultores jurídicos e tributários para obter um parecer específico com relação a sua situação particular com relação a incorporação então eu recomendo a My Profit eu tirei as dúvidas também com o Rodrigo que é o responsável pela empresa e aí que é o serviço que eu uso atualmente para o meu cálculo de imposto de renda e eles são especialistas no assunto e vão te ajudar com tudo o que você precisa eu vou deixar o link aqui da nossa parceria que a gente te dá 10% de desconto na contratação lá dos serviços e só lembrando aqui que eu também não recebo nenhuma comissão nem nada para ficar fazendo propaganda aqui é apenas um serviço muito bom que eu achei aqui e que como eu uso eu recomendo também para meus seguidores para ajudar nessa questão de imposto de renda que fique bem claro para depois não ter disse-me disso eu não tenho parceria aqui com interesse de terceiros por trás nem nada do tipo vocês sabem que a minha filosofia que desde que eu comecei é ser o mais isento possível aqui relacionado a esses conflitos de interesse beleza? então é um serviço basicamente que eu gosto uso eu gosto de suporte também então eu acho que para mim é o melhor do Brasil hoje aí que vai te ajudar nessa questão de imposto de renda beleza? e no caso se eu vender as BDRs vou pagar imposto? depende né? considerando que o valor de abertura da BDR no dia 4 do 10 será o seu custo de aquisição caso você venda um valor acima desse preço você vai pagar 15% de R sobre o lucro não tem isenção de 20 mil como nas ações é 15% independente do lucro e caso você venda abaixo desse valor você não precisa pagar nenhum imposto porque prejuízo não precisa de imposto e aí a MyProfit também vai poder calcular tudo isso para você e caso você tenha que pagar o imposto ela já emite a DARF você já paga com o valor tudo certinho praticamente zerando a chance de você fazer algum cálculo errado que no longo prazo é muito provável que você erre em alguma vírgula alguma coisa na hora de você fazer o seu cálculo de preço médio das ações que você tem o custo de aquisição então é o que eu recomendo para você dormir tranquilo usa lá já vão estar todos preparados sabendo de todos esses detalhes para te ajudar quem tem TSA3 e TSA4 precisa fazer alguma mudança no custo de aquisição não né conforme eu falei anteriormente como as ações vão ficar dentro da Hold em termos de ação de TSA3 ou 4 você não precisa fazer absolutamente nada nenhum ajuste conforme mencionado lá a XP Party passou a fazer parte do portfólio da Itaúsa não incorrendo ajuste nas ações da companhia beleza então na questão de imposto está bem tranquilo aqui acredito que não tenha mais dúvidas relacionadas a isso e qualquer dúvida que você tenha eu recomendo a MyProfit acho que ele vai te ajudar ela vai te ajudar com tudo que você precisa beleza então vamos agora para o meu parecer final aqui com algumas opiniões mais pessoais sobre toda essa cisão o que você pode ou deve fazer deve é difícil falar o que você pode fazer vou falar aqui as opções beleza então essas aqui foram as principais dúvidas que eu recebi e aí vamos passar aqui uma de cada vez para você ver as opções que você tem aí beleza então Lucas não quero EDR posso zerar minha posição em YouTube até o final do dia 1 do 10 ou será sardinhagem então eu não vou negar que seja uma das alternativas para quem não quiser se estressar com o imposto de renda Eduardo achei complicado não quero usar nem a MyProfit não quero ficar calculando isso prefiro vender e depois recomprar ou vender e sair fora porque eu não quero me estressar é sardinhagem na minha opinião não é uma das alternativas que você pode ter caso você não queira se estressar com isso mas conforme eu falei o ajuste é simples você pode usar a MyProfit aí também e da data do vídeo até o dia 1 do 10 estou gravando antes do dia 1 do 10 a cotação de YouTube XP vai subir e cair então não tem como saber agora se agora será uma boa hora para vender então como a gente não tem bola de cristal para saber o melhor momento e nem precisa porque assim a BDR ela vai sendo ajustada depois também de acordo com o valor de mercado XP está meio perda de tempo mas se você quer procurar o melhor momento de vender YouTube você não tem como saber qual vai ser a maior cotação de YouTube até o dia 1 do 10 não tem como saber então não precisa ficar esperando o melhor momento porque não tem não tem como você prever isso depende de uma bola de cristal que não faz sentido nenhum ou você decide que vai vender até o dia 1 do 10 e vende depois não fica se culpando não adianta vender vendi no dia 8 de setembro e depois o Itaú subiu mais ainda cara não fica se culpando por causa disso vende esquece que existe Itaú XP esquece que existe a decisão e acabou morreu YouTube para você beleza não fica se martirizando depois poderia ter vendido no dia seguinte com lucro pelo amor de Deus não fica se culpando por algo que está fora do seu controle depois que vender é só transferir o dinheiro para outra ou outras ações da sua carteira bem simples e zero estresse aqui não precisa ter estresse nenhum pode inclusive recomprar Itaú depois da decisão se você quiser Eduardo não quero ter estresse com IR vou vender Itaú aqui em setembro e depois do dia lá para o dia 10 a 15 de outubro eu vou lá e compro Itaú de novo de boa depois de passar essa tempestade todo esse rolo vou lá compro de novo e ajusto meu novo preço médio e acabou então é uma das opções também para quem quiser ficar de boa de qualquer forma na minha opinião não é sardinhagem cada investidor precisa tomar a decisão que o deixa mais seguro investimento é para dar tranquilidade e não estresse nunca se esqueça disso investimento é para dar tranquilidade e não estresse beleza e vale a pena zerar a posição e tentar refazer mais barato com a possibilidade de até aumentar ou receber mais BDRs claro que não essa estratégia só funcionaria se você não precisasse de uma bola de cristal para poder prever o futuro então a não ser que você soubesse qual seria o melhor momento de comprar ou vender para poder receber a BDRs conforme eu falei não faz o menor sentido você perder tempo com isso para quem está aguardando a decisão para investir em Itaú é bom esperar uns dias depois da decisão para ver como a precificação do ativo vai ficar quando a poeira baixar na minha opinião sim para que você vai inventar moda lá de comprar no dia 4 do 10 naquela confusão Itaú caindo lá 20% as BDRs começando a ser negociada aquela loucura para que você vai se meter nesse dia espera cair ver onde vai parar e pronto mas como a XP já tem capital aberto o susto não vai ser tão grande vai ser tudo basicamente interligado as BDRs vão estar ligadas ao valor de mercado XP o valor de Itaú também conforme aquele calculo que eu falei então já vai estar tudo meio precificado pelo mercado de qualquer forma evita compra lá no dia 10 de outubro 15 de outubro não precisa comprar na mesma semana mas vai de cada um fica a seu critério decidido estou falando aqui porque a minha filosofia é investir com paz e não rolo evitar ao máximo esses rolinhos e é melhor manter as BDRs ou vender e comprar mais ações de Itaú é uma decisão 100% pessoal aqui eu não vou ficar dando minha opinião eu não gosto de BDRs não invisto em BDRs prefiro investir diretamente no exterior para mim BDRs não tem vantagem nenhuma eu prefiro investir diretamente lá pelo contrário só tem desvantagem menos liquidez tem que pagar imposto 15% independente do valor tem menos opções de empresas e seu dinheiro continua aqui no Brasil então para mim só tem desvantagem mas caso você queira ter é uma decisão de 100% pessoal e caso não queira ter um percentual da sua carteira na XP o ideal é vender não faz sentido nenhum mas caso você queira ter você pode manter as BDRs ou pedir para convertê-las em ações da XP na custódia da sua corretora americana conforme eu já expliquei lá e caso queira converter a My Profit também pode te ajudar nessa conversão do custo médio da XP lá no exterior no custo de aquisição que você vai ter depois caso você queira converter essas BDRs lá você vai ter um determinado custo de aquisição da XP e aí eles vão te ajudar com isso também e é vantajoso trocar e TSA por YouTube para receber as BDRs e vender e tal cara a maior parte do resultado de TSA ainda vem de YouTube então vai de cada um como praticamente todas as outras empresas da carteira de Itaúsa você consegue investir pela bolsa separadamente Duratex agora é Dexico sei lá qual é o nome Opagartas e próprio Itaú e a XP todas elas são listadas então já dá aí mais de 90% da carteira de Itaúsa eu acho que vale a pena você investir em Itaú direto se você quiser mas é assim para mim Itaúsa eu não gosto muito dessa ideia de investir em Holdings porque ainda mais em Holdings que você pode investir nas empresas separadamente dar os percentuais que você quiser sendo que fica tudo desproporcional lá dentro da carteira de Itaúsa 90% Itaú e 10% o resto mas vai de cada um cada um toma suas próprias decisões aqui não tem certo nem errado mas eu vejo que muitos investidores acabam se iludindo comprando em Itaúsa só por causa do desconto entre aspas em Itaú mas que não existe da forma que eles imaginam então vou deixar um link aqui também na descrição com o meu vídeo explicando melhor sobre essa questão aí do desconto em Itaúsa beleza? que não existe ou se existe ele é muito menor do que você imagina fora a venda de Itaú existe alguma alternativa para não receber BDR? não né você vai ter que você vai receber de qualquer forma se você estiver em custódia em Itaúsa 3, 8 ou B4 até o dia 1 do 10 de 2021 e uma alternativa é convertê-las depois em assuntos de XP no exterior conforme eu falei faz sentido comprar mais 20 ações para fechar lá 43 e receber uma BDR mais? cara para mim não não faz sentido nenhum e caso você tenha frações conforme eu falei você vai receber lá o dinheiro depois do leilão da B3 então depois você compra mais BDR se você quiser da XP se você for manter as BDR você compra depois mais no mercado não precisa comprar agora e Tube para poder receber as BDR não sei não sei se faz sentido isso ou não quem tem menos 20 mil reais em Itaú ou mais 20 mil qual é a melhor solução? então para quem tem menos 20 mil você pode vender sem se preocupar com ganho de capital caso você tome essa decisão de vender lá então não quero mais não quero receber BDR ou também não quero ter problema com IR vou vender em Itaú se tiver menos 20 mil você vende pronto acabou não precisa se estressar com o imposto nem nada se você quiser depois você recompra no futuro Itaú de novo conforme eu falei quem tem entre 20 mil e 40 mil pode vender uma parte de setembro e uma parte lá no dia 10 do dia 1 do 10 e aí não precisa se preocupar com o imposto também mas quem tem mais de 40 mil não vai poder vender mais já estamos em setembro praticamente e eu estou gravando esse vídeo no último dia de agosto de 2021 e quem tem mais de 40 mil não tem muita alternativa mesmo vendendo uma parte de setembro e uma parte nulo 10 vai dar mais e aí vai ter que pagar 15% de imposto se tiver lucro e caso queira permanecer sócio de tube talvez seja melhor receber as BDRs e vender depois pois vai pagar 15% em cima do lucro delas apenas e não em cima do lucro de tube como um todo então pode ser uma alternativa melhor para quem tiver mais de 40 mil e eu consigo negociar esses BDRs normalmente na B3 sim conforme eu falei você vai negociar com o código XPBR31 comprando e vendendo como qualquer ação ou outra ação no home broker a liquidez dos BDRs normalmente são boas normalmente é boa é boa concordância aqui vai dar para vender de boa uma pergunta que eu recebi então a liquidez dos BDRs costuma ser baixa mas não tem como responder isso hoje o que podemos estimar é que como o YouTube tem mais de 500 mil investidores pode ser que isso gere uma boa liquidez na BDR pelo menos nos primeiros dias de negociação então vai lá a galera que recebeu BDR a galera que ficou meio avoada depois viu que recebeu BDR ficou desesperada que não viu esse vídeo que não viu os fatos relevantes então ficou boiando provavelmente vai ter muita gente desses 500 mil aqui que vai acontecer isso e aí provavelmente a pessoa querendo vender depois vai gerar aí uma obviamente uma liquidez um pouco maior mas sempre seguindo o valor de XP lá fora então como é certificado com last nas ações da XP o preço vai basicamente seguir lá o valor da XP existe o risco de muita gente querer vender o preço de Zabá da BDR de Itaú também não temos como prever falando da BDR aqui se vai subir ou cair de valor mas como ela é atrelada a XP e ela tem capital aberto vai variar conforme a XP lá fora e aí acho que matei aqui praticamente todas as dúvidas então se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida depois desse vídeo eu recomendo você dar uma olhadinha nesse documento aqui da XP eu vou deixar o link aqui na descrição ou também entrar em contato direto com a RI do Itaú ou da Itaúsa e se você estiver vendo esse vídeo depois aqui que já aconteceu tudo entre em contato com a sua corretora ou também com os RIs para você poder que eles vão te ajudar e auxiliar isso tudo lembrando que para a questão de imposto de renda eu recomendo aí My Profit para te ajudar para você dormir tranquilo sem precisar se preocupar se errou alguma vírgula aqui calculou certo ou não beleza então é isso eu peguei as principais dúvidas que eu recebi coloquei tudo aqui perguntei para os RIs e aí acho que esse vídeo ficou bem completo e mesmo que tenha alguma dúvida mais fora isso aqui que tem muito detalhezinho dificilmente vou abordar 100% das dúvidas mas acho que os principais estão respondidas aqui beleza então espero que você tenha gostado desse vídeo deixa o like aí se curtiu e nos vemos na próxima valeu um abraço e até a próxima um abraço valeu